Pararam 15 dublagens que arruinaram os filmes e as séries. Que maré do Cessão Nerd. Primeira vez que eu tô vendo, só ver esse vídeo aqui, já tem mó tempão pra me ver também, que eu achei interessante e eu não vi até hoje. Mas tamo aí! Já assistiu um filme ou série e sentiu que algo estava fora do lugar? O Capitão América... É o quê? Pois é, tô falando daquelas dublagens que às vezes derrapam e deixam a cena sem pé nem cabeça. Não sei. Estraga uma piada. Eu achei engraçado é em jogo, tá ligado? Que às vezes eu tô jogando um jogo dublado e você percebe a qualidade da dublagem de uma frase é diferente. Tipo, o cara tá falando uma frase normal, do nada uma palavra no meio dessa frase. Sai mais alta ou com um eco maior ou menor. Você percebe a diferença? O tipo, a emoção tá mais alta do que a comum. Você fica, que porra foi essa? Já acontece direto em The Witcher 3. The Witcher 3 é só o que tem. O cara começa falando boazinho do nada e o cara tá com outra voz. Depois volta você fica, que porra foi essa? Aumente o sentido de um filme. Todo mundo diz que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Mas acredite, tem muita coisa bizarra ali. Sabe quem é que diz isso aí? O brasileiro. Olha que legal. Eu concordo, eu sou brasileiro, né? Não tem como discordar. Então hoje eu vou te mostrar 15... Todo mundo diz que a melhor dublagem é a dublagem. Essa postura aí, rapaz! Quem é que diz? Endireita isso, porra! ...e vezes que a dublagem arruinou um filme ou série. Será que você já assistiu algum desses filmes e não percebeu? Não sei. É o Andrezito, boy! Que diabete! É o Andrezito, rapaziada! Deixa o like. Igual, igualzinho, igualzinho. E vamos descobrir. Você lembra de Rocky? Aquele filme onde o protagonista perde e joga no chão o clichê do azarão que sempre vence nos filmes de esporte. We have a script this season. Nothing for free. Rocky perde. Isso na versão original. Porque na dublada eles empataram a luta na cara dura. Ah, eu lembro disso, mano. Ei, boy. A luta terminou empatada. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi isso. Eu assisti Rocky ano passado. Assisti todos os filmes do Rocky e o Creed. Assisti tudo, tá ligado? E como é que empatou essa luta? Que diabo foi isso? Talvez uma tentativa de agradar o público com um final mais satisfatório. Mas isso muda o filme inteiro. Tem gente até hoje acreditando que Rocky empatou a luta. Não faz sentido. E tá pensando que é só nas dublagens antigas? Então se liga nessa mancada gigante de The Boys. Ele é meu. Entenderam? A gente pega ele. Noir. Se você não tá por dentro da série, pode até não sacar o problema de cara. Mas é o seguinte. O Black Noir, esse cara da máscara. Ele não fala. É mudo. Jesus. Essa fala era do profundo. Outro personagem. É um erro até difícil de acontecer, porque o dublador nem deveria existir. A gente pega ele. Agora se prepara que tem... Ah, foi ele quem falou. A gente pega ele. Tem mais. Ué. Dá uma olhada nessa... Eu nunca notei nisso, não. Eu gostei, mano. O vídeo começou, agora o cara já torce três bombas pra nós. E o vídeo só tem dez minutos. Cara, esse deveria ser... Esse deveria ser... Opa! Esse canal deveria ter mais reconhecimento. Já foi isso. Uma conversa entre o Capitão Pátria e Edgar. E me disse você... Essa dublagem que ocorreu agora, rapaziada, nunca deveria ter acontecido. Você percebe o problema. Mostra a minha foto pra qualquer beduíno analfabeto no meio do... Beduíno. Cara, ele vai virar e vai dizer... Ó, o Capitão América. É o quê? O Capitão América. O Capitão América. Ué. Mano, o Capitão América é da Marvel. Outra editora, outro universo. Eita porra. Todo mundo sabe disso. Então como ninguém percebeu... Eita porra. Homeowner. Lembram do meu vídeo sobre Anaconda? Não. Pois é. Lá eu peguei um erro na dublagem, que é de cair o queixo. Quando a cobra gigante ataca o barco, dá uma rasteira na galera... Eita porra! Caramba, cairou? Cobra da rasteira? Porque, como todo bom brasileiro... Muito foda. Ela também sabe capoeira. A dublagem entrega uma... Porra, muito foda. Fala que sai totalmente sem nexo. Na versão dublada, Denise manda essa. Gary, toma cuidado! Só que Gary tá lá no fundo, mexendo nos holofotes, tranquilão. No original, o que ela diz é bem diferente. Tipo, será que tinha alguém realmente prestando atenção no que estava rolando no filme? Presta atenção! Ok. O que esperar de um filme como... Uma cachoeira que corre ao contrário. Em Todo Mundo Odeia... E peraí, b... Chris, há um episódio em que um inspetor interdita a casa do senhor Omar por causa de uma caixa muito suspeita. É uma das poucas caixas e fuzis que ainda funcionam. Mas o cara solta fuzis. Caxos e fuzis que ainda funcionam. Em vez de fusíveis. Não, mas... Aí é complicado, hein, barão? 15 dublagens que arruinaram! Aí é complicado, barão. Parece um erro bobo, mas... Não é? Isso são fuzis. E isso são fusíveis. Ah... É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Eu gostei. Eu sou analfabeto. Acaba que é cobrar alfabetização no Brasil, não é? Até os dubladores já jogaram a toalha. Antes que procurava por uma luta, você... Ah... Contra. Olha que diálogo, minha... Agora isso aqui foi putalha. Como é que deixa isso passar, mano? Olha que diálogo, minha... Não dá pra dizer que estragou a série, né? Na realidade, adoraria assistir um episódio inteiro com esses comentários. Diálogo, minha... O desleixo não é... O pior é que é ser bozeira, hein, boy? A série. Eu vi que é a nova temporada e os caras estavam usando sabre de luz. Do nada. Não foi nada. Era três velocistas usando o sabre de luz. É de hoje. Na sétima temporada, tem o cisco soltando. Eu posso falar qualquer coisa nesse momento, porque eu sei que a minha fala vai estar sendo... E adivinha? Não distorceram coisa nenhuma. Aí é foda, hein? Aí é foda. Aí é foda. A frase foi crua pra versão final. Meu Deus. É como se ninguém se importasse. Meu Deus. O inglês é assim. O dublador até explicou numa entrevista. E aí eu falei pro diretor, o que que eu falo nessa parte? Ela falou, olha, pode falar qualquer coisa, porque o Flash vai tá vendo isso acelerado, sua voz vai tá com pitch, não vai dar pra entender o que você tá falando. Eu posso falar qualquer coisa nesse momento, porque eu sei que a minha fala vai tá sendo... Meu Deus do céu. Aí perguntam por que a série tá dando prejuízo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Rapaz. Algumas vezes as adaptações pegam carona no que a galera conhece, como em Viagem Sólita. Nunca vi esse aqui não. Desde 1987, na dublagem Vale do Silício... Espionagem no Vale do Silício. Virou Vale Silicone. Espionagem no Vale Silicone. Provavelmente naquela época, o Vale do Silício, um local cheio de empresas de tecnologia, não fosse popular fora dos grupos nerds. E Vale Silicone deve ter suado hilário nos anos 80. Aposto que muito adolescente ficou sonhando em dar um rolê por esse vale. Sobre Silicone. Esse não é exatamente um erro, mas uma daquelas inconsistências que fazem a gente estranhar. Quando eu tava debruçado sobre os filmes da múmia, notei que no primeiro filme... Eu gostava desse filme pra caralho, quando passava na Globo. Eu lembro que eu acho que meu primeiro trauma foi nesse filme, boy. Aquele final que o cara fica preso com um escaravelho. E o escaravelho era daqueles que eles entravam dentro da pele e ficavam dentro da pele. Eu falei, caralho, eu fiquei encucado com a morte desse maluco. No filme, a galera da dublagem chama os guerreiros de magis. Os magis nunca o deixariam sair. Aí no segundo filme, do nada, começam a chamar de medjai. Fosse um medjai sagrado? Claro, é a mesma palavra nos dois filmes. Mas medjai é mais sentido, né? O medjai com o medjai. E que tal aquela vez em Drake e Josh? Que Josh contou um segredinho para uma certa pessoa. Josh, tá ficando pesado. Primeiro, eu quero que saiba que eu contei ao Josh sobre a gente. Só que, peraí. Ele é Josh. Eu contei ao Josh sobre a gente. Nem eu tinha notado. E a fala deveria ser contar ao Drake. Josh tá ficando pesado. E aí eu contei ao Drake sobre nós. E tem erro. Ele esqueceu quem ele era, pô. Que de tanto ser repetido, virou certo. Em Speed Racer, rolou uma dessas. O carro icônico Mach 5. It's called the Mach 5. Virou o Mach 5. Ele se chama Mach 5. Caralho, os caras traduziram o 5. Como é que é o nome? O 5. Traduziram o 5. Do carro do Speed Racer. Mach 5. Mach 5. É Mach 5. É uma velocidade, porra, de foguete, sei lá. E não para por aí. É meio English Speb, é não. Manolo Rey contou que em Caçadores da Arca Perdida, tem uma cena em que o macaco dá no pé. Indy solta que ele tem um encontro. Onde é que você vai? Ele vai estar bem, ele tem um encontro. Ah, mas aí é legal, pô. É uma piadinha. É uma piadinha, uma piadinha. Daí um pouco mais tarde, Salah impede Indy de comer uma tâmara envenenada. Dizendo que o macaco teve um encontro ruim. Eita porra. Encontros ruins. A grande confusão é que a palavra date pode significar tanto encontro quanto tâmara. Ah, mas eu acho que não muda tanta coisa não. Achei legal, mano. Cala a boca, Iris. O macaco caiu fora. E Indy oferece uma tâmara para Marion. Não há nada de encontro nessa jossa. Ah, mas eu achei legal. E o que dizer quando os dubladores esquecem de dublar um trecho e vai parar a si mesmo no... Isso aqui é palhaçada. Não, não. Isso aqui, isso aqui é palhaçada. Esse, esse é palhaçada. Na sua TV. Olha esse momento em Pokémon. No Japão que não deram voz ao Meow. Na dublagem, no Brasil, dublaram. Pedem a graça na tradução. Sabe quando a professora questiona a profissão do pai de Max? E o seu pai? Mentiroso. Com certeza não quis dizer isso. The liar. Ele usa terno, vai no tribunal e fala com o juiz. Quer dizer advogado. No original, a piada é um jogo de palavras entre liar, mentiroso e lawyer. You mean he's a lawyer? Advogado, que soa um parecido em inglês. Neste caso, não havia muito o que fazer além de assistir com o áudio original. Ah, mas é entendível, tá ligado? Algo que advogado mente, de qualquer forma, pra... Mano, os caras... Os advogados, barão, eles têm que defender um bandido, boy. Ele defende um bandido que assumiu, que matou as pessoas. Não, meu cliente é inocente. Ele não sabia, não. Ele não sabia, não, que ele tinha dado um tiro na cabeça da pessoa e tinha matado, não. A mesma linha acontece em o Guia do Mochileiro das Galáxias. Nunca vi esse, não. Pior que esse filme é bem falado pra caralho, né? Quando o personagem descobre que o outro é um alienígena. Isso explica esse sotaque que eu sempre desconfiei e nunca entendi. Mas, que sotaque? A dublagem não colocou nem um pouco de sotaque. Realmente? Nem um pouco. Simplesmente não faz o menor sentido. Hum, isso é bem comum. Lembra do desenho Denver, o dinossauro? Se você deu aquele sorrisinho de canto... Não, mano. Parabéns. Me respeita, mas eu tenho 18 anos só. Você tá velho. Não lembrei, velho. É Denver? Há um tempinho atrás, o dublador Oberdan fez uma revelação interessante. Na metade final do desenho, assim, a gente já não seguiu o texto nenhum. O desenho era tão ruim que ele, Mário Jorge, Marco Antônio e Celton Mello improvisavam, tipo, tudo. Então o cara... Caralho! Tava a mão na cabeça, assim, tinha que falar assim, é, vamos atrás do bandido. A gente falava, meu amigo, tô com a dor de cabeça. Aí o outro já falava, não, então vamos na farmácia do seu Celton, porque lá tem sempre um remédio. Agora deixa eu desabaf... Ué, os caras fizeram qualquer coisa. ...fara um pouco sobre o remake de O Rei Leão. Não vou pegar no pé da dublagem em si, isso eu fiz anteriormente. Os seus problemas. Mas um diálogo icônico. Eu odiei esse filme, pô. O que resolveram arruinar, para parecer mais gramaticamente correto. Veja se também não te incomodou. Eu rio na cara do perigo, pois eu tô dando risada na cara do perigo. Por que já não colocaram algo do tipo... Eu profiro gargalhadas na iminência do risco. Eu guardava a pensar, a pessoa é tão legal. Nas novas dublagens de De Volta para o Futuro, até o bom e velho Franguinho... McFly, franguinho! ...foi substituído por covarde. O que foi, McFly? É covarde? E sabe uma coisa que até pouco tempo atrás eu jurava que tava errado? Lembra do episódio do aniversário do professor Girafales? Onde a dona Florinda capricha num frango, que mais parece um passarinho. Sim. E aí na hora de escolher a parte do frango, o professor manda essa. Eu gosto da concha, eu gosto do peito, eu também comeria a asa, o pescoço... Ah, e é claro, por que não? Eu também comeria a costela e todo o resto. Nem a costela? Meu irmão, costela de frango. Quem fala isso? Rapaz... No áudio original é outra história. A perna, me gusta el muslo, aunque tambien me comeria la pechuga y el alón. E claro, por que no, la rabadilla y todo lo demás. Uai, por que não falou isso? Sempre considerei um erro. O engraçado é que tem marca por aí vendendo costelinha de frango. Será que o dono é fã de Chaves? E aí? Na tua região as pessoas falam costelinha de... Não, ninguém fala costela de frango, não. Frango? Costela de frango? Comenta aqui pra gente saber. Mas é claro. Agora uma curiosidade que talvez se encaixe aqui. Quando postei o... O vídeo de Edward, mãos de tesoura, chamei Peggy de vendedora da Avon. A galera achou que eu tava fazendo piada por ela viver de porta em porta vendendo cosméticos. Olá, cosméticos. Mas na real, a dublagem é que mudou isso. Avon calling. Avon chamando. Ela tá vendendo a Avon mesmo. Ela, na real, tá vendendo a Avon. Não sei se foi para evitar fazer propaganda gratuita. Ou quem sabe, a Avon na época não fosse conhecida em todo o Brasil. Numa sketch da Cartoon Network, rolou um daqueles problemas na dublagem que fazem a gente coçar a cabeça. No original, o duo é chamado de Ed, certo? Aí quando foi para traduzir, a equipe que cuidou da versão em português e os dubladores mantiveram Ed. Foi Ed. Em vez de mudar para a duo. Tanto na animação quanto na dublagem. Confuso, né? Lá pro final da sketch... Ué, pô. ...es que eles acertam a parada e... Oxi! Agora tá como deveria ser desde o começo. Sou aqui, Odô. Viu o link que bastei? Vale lembrar que nem sempre é culpa dos dubladores. Muitas vezes, as falhas vêm da adaptação do texto ou daqueles que estão por trás da mixagem. É. Sem falar... A mixagem... Não, a... A mixagem só vem depois... Ah. É. Foi o caso do The Flash lá, né? ...das condições de trabalho que nem sempre são as ideais. E dublagem não é algo fútil e substituível, pois tem relação com acessibilidade. É uma arte e deve ser valorizada e respeitada. Concordo, concordo, concordo. Eu quero aplausos. Se essas mudanças podem alterar o sentido original, imagina se seu filme preferido tivesse um outro final. Você pode conferir neste vídeo. E aí? Qual foi a gaffe da dublagem que você achou mais absurda? Tem uma cena que ficou marcada na sua memória por ter sido arruinada, ou quem sabe até melhorada pela dublagem? Contem nos comentários. Grande abraço. Até a próxima. Ah, achei legal, mano. Que vídeo bom. Esse canal é bom. Esse canal é bom, pô. Vocês são nerds. Eu vou procurar outros vídeos pra gente ver depois. Eu achei bacana. Achei legal. Muito curiosidade, não foi? Que ele trouxe? Não enrola nem nada. Isso chegou a rapaziada. Tome informações. Cabo é bom. Cabo é bom. Cabo é bom.